Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e nesse vídeo especial, a gente vai te contar a história de um dos personagens mais perigosos e poderosos do universo Marvel. Eu tô falando do Mephisto, o mal encarnado. O Mephisto surgiu pela primeira vez na revista Silver Surfer nº 3, de 1958. Sim, originalmente, ele surge como um dos inimigos a ser enfrentados pelo surfista prateado. Mas, a sua história de origem permaneceria oculta por longos anos, até finalmente ser contada na revista Vendias, volume 8, nº 38. Originalmente, o Mephisto era somente um dos personagens que eram antagonistas das histórias do surfista prateado, o Noreen Red, que a gente conhece como o Grande Arauto de Galactus. Assim, Mephisto logo apareceu naquela edição e chamou a atenção de vários leitores e também dos artistas, pelo seu visual épico. E assim, em outras histórias, ele voltaria a aparecer, estando muito presente em todo o universo Marvel, influenciando diversos eventos com o seu poder. Por décadas, a origem do Mephisto permaneceu completamente oculta. Ninguém sabia quem, na realidade, era o Mephisto. Mas isso foi corrigido após muitos anos pela Marvel. Até que, finalmente, novos detalhes sobre o personagem foram revelados, décadas depois, na revista Avengers, volume 8, nº 38, de 2020. Sim, ano passado, que fomos descobrir qual era a real origem do Mephisto. Se você assistiu o nosso vídeo especial contando sobre os Vingadores da pré-história, uma das primeiras equipes de super-heróis a existir no universo da Marvel realmente, você deve lembrar que, no passado, um Celestial foi parar no nosso planeta. E olha, ele estava muito doente, por isso ele acabou parando no planeta Terra. Ele estava com uma infestação chamada a Horda, que é uma infestação alienígena que acaba corroendo a pessoa de dentro pra fora. Ela mata a pessoa, infectando ela com vários parasitas. O ponto é que, quando ele morreu, vários desses parasitas saíram pela Terra. E um desses parasitas não era realmente um membro da Horda, mas sim uma mosquinha que era, na verdade, um ser cósmico, o Mephisto. Sim, o Mephisto está presente na Terra desde o início dos tempos, desde o início da criação. E ele foi evoluindo à medida que a Terra foi evoluindo. E assim, ele foi impactando os mais diversos eventos. Por exemplo, Mephisto uma vez se transformou em uma cobra, já que ele tem essa habilidade de se transformar em animais. E assim, convenceu Eva a comer o fruto proibido, que a faria que fosse expulsa do Jardim do Eva. Vivendo na Terra, Mephisto, o rei do submundo, acabou impactando em diferentes eventos da nossa história. Como, por exemplo, quando ele encontrou um homem primitivo e acabou fazendo um pacto com ele. Transformando aquele homem no primeiro espírito da vingança. Sim, você já deve ter percebido que eu estou falando dele, do Mamuteiro Fantasma. O Mamuteiro Fantasma foi a primeira pessoa na Terra que firmou um pacto com Mephisto. E ganhou poderes para voltar e ser o seu espírito de vingança. É a parte mais incrível desse personagem que ele usa o Mamute. E eu fiz uma origem contando toda a história do Mamuteiro Fantasma. E olha, clica no card que está aparecendo agora na sua tela. Que você vai ser redirecionado pro nosso vídeo em que eu te contei quem é o Mamuteiro Fantasma. E foi um vídeo bem legal que eu tenho certeza que você vai curtir muito a assistir. O ponto é que ao longo da história, em outros eventos, o Mephisto também estaria presente. Como, por exemplo, quando encontrou o Johnny Blaze. Mas o Mamuteiro não foi o único personagem que ele firmou um pacto. Já que ele também firmaria pacto com vários outros homens, que se tornariam seus espíritos de vingança. E um deles era somente um piloto de acrobacias chamado Johnny Blaze. Que acabaria se tornando o popular personagem Motoqueiro Fantasma. Um outro evento em que Mephisto esteve totalmente ligado ao universo da Marvel. Foi quando ele firmou um pacto com o Homem-Aranha, Peter Parker. Porque o Escalador de Paredes tinha revelado a sua identidade pro mundo todo em Guerra Civil. E queria voltar ao anonimato. Já que a sua família estava sendo constantemente ameaçada por super vilões. Assim, o Homem-Aranha firmou um pacto com Mephisto. E acredite, Mephisto conseguiu fazer com que todos no universo da Marvel esquecessem da identidade secreta do Homem-Aranha. Bizarro, né? Mephisto é um personagem extremamente poderoso. E ele pôde até mesmo criar um súdito super poderoso igual. Eu tô falando do Blackheart, que é um personagem com um visual épico extremamente poderoso. Que enfrenta diferentes vezes o Motokiro Fantasma. Seja nos seus quadrinhos, ou até mesmo no seu filme, Motokiro Fantasma. Em que ele é o grande antagonista a ser enfrentado pelo nosso esqueleto flamejante. E eu tenho certeza que você já viu o Blackheart, pelo menos no game Marvel Ultimate Aliens. Ou ainda no game Marvel vs Capcom 2. Já que ele tava lá com aquele visual épico e era um dos personagens mais fortes do jogo de luta. Mas esses não são nem de longe o feito por qual Mephisto mais é lembrado. Mas sim por ele ter sido envolvido nos eventos que culminaram nos nascimentos dos filhos de Wanda com visão. Isso porque Wanda utilizou fragmentos da alma do Mephisto pra criar duas crianças. William e Thomas. Essas crianças teriam, vamos dizer, uma parte da alma do Mephisto. E por isso que elas conseguiram se tornar crianças. Elas conseguiram nascer. Já que visão é um android. Então, tecnicamente, ele não pode ter filhos. Mas mesmo assim, Wanda conseguiu fazer com que ela tivesse duas crianças. Crianças geradas, olha, quase por geração espontânea. As crianças nasceram e, olha, já se tornaram muito queridas pra Wanda. Mas, eventualmente, o mal encarnado, o nosso Mephisto, acabaria voltando. Ele acabaria reencarnando, ressuscitando. Mas, eventualmente, o Mephisto acabaria ressuscitando. E, assim, as almas das crianças acabariam voltando pro Mephisto. E, com isso, elas deixariam de existir. Esse evento foi muito traumático pra Wanda. E acabou obrigando Agatha Harkness, uma poderosa bruxa do universo da Marvel. E, também, Doutor Estranho, o Mago Supremo, a juntos utilizarem suas habilidades pra fazer com que Wanda esquecesse totalmente do que aconteceu. Que ela não tivesse nenhuma memória de seu passado. E, assim, ela acabou esquecendo que teve as crianças. Eles tentaram ali proteger a Wanda. Mas, olha, eu vou te falar, isso não deu muito certo. Porque, depois de um tempo, a Wanda acabou recebendo de volta essas memórias. E, olha, quando ela lembrou dos filhos dela e do que aconteceu, ela surtou. E acabou organizando um ataque coordenado contra vários Vingadores, utilizando suas habilidades de distorção da realidade. E foi um ataque tão violento e tão poderoso, que terminou com a morte do gavião arqueiro Clint Barton. Que se tornou vários poderes, principalmente em sua realidade. Podendo, também, enfrentar de igual pra igual o Thanos dentro da sua realidade. Chamada Mephisto Real. Jovem Heróis, foi o nosso vídeo de hoje contando pra você tudo sobre quem é o Mephisto. Todos os segredos foram revelados nesse vídeo. E você descobriu a verdade secreta escondida do Mephisto. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir, se inscreve aqui embaixo no canal. A gente sempre faz vídeo todo dia. E eu tenho certeza que eu vou te agregar muito conteúdo. E você vai descobrir muitas coisas sobre o nosso universo dos super-heróis. É isso. A gente se vê na próxima. Um duplo H pra você. Forte abraço. E um escaraplash. Forte abraço.